Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando para mais um react aqui, vamos reagir a mais um vídeo do canal Gazeta do Povo trazendo as últimas notícias do dia com ela, Cristina Grêmio, uma das melhores jornalistas da atualidade. Ela fala e fala sem medo. Quero deixar os créditos ao canal Gazeta do Povo, link na descrição. Vamos lá ver esse vídeo, vale a pena vocês assistirem até o final. Tem muita notícia quente, está pegando fogo o Brasilzão aí, né pessoal? É cagaço em cima de cagaço. E a tentativa dos poderosos lá em dominar o nosso país. Eu acho estranho, uma pessoa querer dominar uma massa dessa, mais de 200 milhões, e eles querem falar aquilo que a gente pode e que a gente não pode pensar. É até bizarro isso. Fez a gente ver a mesma estratégia para impor uma narrativa, camuflando dados e deturpando as estatísticas para tentar convencer que o que eles dizem que aconteceu, de fato, aconteceu. Não sabemos, nesse momento precisa de mais investigação. Fato é que os homicídios vinham caindo no Brasil até determinado momento, depois tiveram um boom que foi especificamente, eu acho que foi no primeiro governo Dilma, não sei se foi no primeiro ou no segundo, e eles começaram a regredir no governo Bolsonaro. E aí foram tendo uma queda gradual ao longo de todos os anos do governo Bolsonaro, e aqui a gente não está analisando se foi lockdown, pandemia, as pessoas ficaram em casa, até porque as estatísticas de violência doméstica, por exemplo, e isso a gente cobriu nos anos de pandemia, aumentaram com as pessoas trancadas dentro de casa. As pessoas ficaram mais irritadas, mais agressivas, houve mais brigas e mais violência doméstica em função dos lockdowns, mas pode ser que o homicídio tenha caído, a razão não interessa. Fato é que o Atlas da Segurança Pública, que é divulgado todos os anos pelo IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, vinha registrando isso, que a violência vinha caindo. E a gente sabe que no ano passado houve um salto, e isso pelas estatísticas que eram divulgadas mês a mês. Então, primeiro ano do governo Lula, três, disparou de novo. E a gente viu aí a política de segurança pública do Lula, que é desencarceramento, eles só falam nisso, é passar pano para bandido, é minimizar determinados tipos de crimes, já estão querendo transformar a pedofilia em doença, dizer que não é crime, o ladrão, o latrocida que rouba celular para tomar uma cervejinha é um coitadinho, é uma vítima da sociedade, o discurso é esse e, ao mesmo tempo, um ataque ferrenho à polícia. Então, é a bandidolatria e contra a polícia. A gente vê que isso não dá bons resultados em lugar nenhum do mundo, e aqui também, pelo que vinham mostrando mês a mês os dados, não estava dando certo. Quando eles vão compilar os dados do ano para endossar a narrativa do Flávio Dino, de que menos armas, menos crimes, e blá, 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 eles fazem aquelas coisas sem nenhum embasamento científico, aí eles vêm dizer que, sim, caiu o número de homicídios no primeiro ano do governo Lula. A gente torce para que seja, deveria cair a zero, seria o ideal, mas, como isso é uma utopia, nós ficamos sempre torcendo para que se reduza. Pena que eles estão reduzindo na base da camuflagem. Só para lembrar, lá nos primeiros anos de governo Lula, todo mundo que viveu aquela era, que não era muito criança naquela época, vai lembrar que eles falavam que tinham reduzido a miséria, e até hoje tem um militante petista aí que repete essa ladainha, que foi o governo que tirou milhões da pobreza. Eles tiraram camuflando estatística. Na época, o IBGE passou a considerar miserável quem ganhava menos de, se não me engano, 75 reais por dia. 75 reais por dia para se sustentar. E aí, como eles reduziram isso, antes era 100 e eles reduziram para 75, eles tiraram muita gente da miséria, mas só na estatística. Então, é a camuflagem marota que é feita, e esse governo já colocou um presidente do IBGE com esse intuito. Logo no início, o Pocman já tinha anunciado isso, que ia mudar a forma de divulgação de alguns dados estatísticos. Agora a gente vê essa celebração aí de Lula e Dino de que a violência caiu no Brasil. Não é o que a gente vê nas ruas. Todos nós que moramos em grandes cidades conhecemos alguém que foi assaltado no último ano. Nós que somos jornalistas conhecemos os dados tristes, tristes, trágicos, de homicídios mesmo, de latrocínio. Então, precisa ir atrás desses dados, Guilherme. Não acreditando na primeira ladainha que o governo Lula conta. Serrão, como a Cris falou, muitos dados deturpados, mais um agora do governo federal. E tem uma outra questão. O Dino, Flávio Dino, ex-ministro da Justiça, associa essa queda, essa queda, segundo eles, proveniente do governo Lula, ao encerramento da banalização de acesso às armas. Segundo ele, esse é o motivo. A gente já sabe que essa queda vem acontecendo desde o início do programa do Bolsonaro na presidência. Ou seja, não tem nada a ver com acesso ou não às armas. Serrão, boa tarde. Dureza. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Flávio Dino, presidente Lula, Ricardo Lewandowski, deveriam ter vergonha de estar fazendo uma manipulação de dados para apresentar um resultado absolutamente falso, mentiroso e até vergonhoso sobre segurança pública. Você terá coragem de comemorar, por qualquer motivo, ou achar que é bom, ah, que diminuiu, 40 mil 429 homicídios. Olha, acho que não tem nenhuma guerra no mundo que mate tanta gente quanto a gente vê aqui no Brasil o nosso extermínio natural de brasileiros com a violência urbana e rural descontrolada, com o domínio completo do crime institucionalizado no Brasil. Então, não há nada a comemorar, não há nada para exaltar esse número. Esse número é assustador, é um número vergonhoso. E o número se torna ainda mais preocupante e assustador quando você não tem uma efetiva política de segurança pública elaborada pelo governo federal. Ou, pior ainda, o que eles dizem que vem a ser uma política de segurança pública é aquilo, é uma narrativa completamente distoante da realidade. Você fazer política de desencarceramento, você defender a impunidade no Brasil, você não punir, não solucionar, não arrumar elementos para solucionar a maioria desses 40 mil homicídios por ano. que esse que é o fato mais assustador. Além de ter um número exagerado de assassinatos, de extermínio, esse é o genocídio tupiniquim, além disso, a maioria esmagadora desses casos não tem solução. Não se sabe quem praticou o crime e, portanto, não fica punido quem cometeu o extermínio, o genocídio. Então, esse é um dado da realidade assustador num país que é o país do CCC, o país do cartório, do cartel e da corrupção, e que o crime institucionalizado vem tomando conta do Brasil há muito tempo, dominando a máquina estatal. Vocês sabem que o conceito correto de crime institucionalizado é a associação delitiva entre criminosos de toda espécie e membros da máquina pública estatal. É isso aí que forma o crime institucionalizado ou crime organizado. O crime não se organiza sem a presença ou sem a colaboração ou sem a omissão do poder estatal. São conceitos fundamentais que deveriam ser entendidos por quem está tocando a segurança pública. Só que a gente só vê debate demagógico, debate que não trata da questão da impunidade. Falta de discussão séria sobre as injustiças cometidas no Brasil. Um debate mais aprofundado ainda sobre o nosso modelo nacional de encarceramento. A maior parte dos nossos presídios são celas medievais onde presos são jogados ali. Então, você vai resolver isso com desencarceramento? Não. Você vai resolver isso dando dignidade àquele preso que tem que cumprir a sua pena e não aliviando a pena desse que cometeu um crime grave. Sobretudo, quando é um crime hediondo. Principalmente, quando é um crime ligado a homicídio. Mas eu repito aqui, a maioria dessas 40 mil mortes, você não sabe, você não tem punição efetiva para quem cometeu o crime. Então, o genocídio brasileiro, o genocídio tupiniquim, ele se torna algo mais grave, mata muito mais do que qualquer guerra que esteja ocorrendo hoje ao longo do planeta Terra. É assustador isso? Nota menos 13 para a total falta de política de segurança do governo Lula, fase 3. Isso aí, Serrão. A gente te convida a participar aqui do nosso programa, deixando seu comentário, seu desabafo, deixe seu like, e compartilhe também para a gente chegar com essa informação a muito mais lares Brasil e mundo afora. Como fez, por exemplo, o Hudson Ricardo da Silva dando boa tarde aqui daqui de West Palm Beach. É, pessoal, o negócio está complicado, né? Está sinistro aí, mas é o que temos para hoje, né? Se você chegou até aqui, ainda não deixou aquele like, se puder estar dando essa ajuda aí para a gente, eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. Está dando também o que falar lá, né? O Zanin liberou, o Zanin, não, o Zema, liberou os alunos para entrar na escola sem a famosa picadinha aí. e o Barbudinho ficou estarrecido, ficou indignado. É um assunto bem, 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 bem delicado, bem sinistro, né? Que hoje ninguém pode debater sobre ele. Infelizmente, as pessoas estão privadas de dar a sua opinião sobre alguns assuntos, né? mas é sinistro. Sinistro, as pessoas ser obrigadas a se submeter a algo que elas não querem para ter que entrar numa escola, né? Vamos ler essa notícia aqui do Terra Brasil Notícias. Urgente comissão do Senado aprova projeto de lei que põe fim nas saidinhas de presos. Vamos ler aqui, né? Ainda bem, né? Porque, olha, eu vou falar a verdade. É só coisa desse Barbudinho mesmo para querer soltar a bandidagem aí na rua para os caras pegar um celular para tomar uma cervejinha e matar as pessoas, né? Porque toda vez que tem essa famosa saídinha aí a gente tem homicídio desses caras que sai de lá e já sai com o trem no couro, né? Para fazer aí o mal a pessoas que deveriam estar hoje aí. Não é esses falar igual linguagem aqui malardiçoados aí que solta as pessoas solta esses vagabundos, né? Nesta terça-feira a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal aprovou o projeto de lei que visa acabar com as saídinhas de preso. O senador Flávio Bolsonaro do Rio de Janeiro relator do projeto optou por incluir a possibilidade de saída de detentos para atividades educacionais fora da prisão como conclusão dos ensinos médios e superiores recursos profissionalizantes. Essa alteração no entanto não se aplicaria a indivíduos que cometeram crimes hediondos ou crimes com grave ameaça. É! E isso! Certíssimo! Flávio acatou uma sugestão do senador Sérgio Moro visando tornar o texto menos restritivo do que aquele aprovado pela plenária da Câmara dos Deputados em agosto de 2022 com a redação atual o projeto encerra as saídas em feriados e datas comemorativas como o Dia das Mães e Dia dos Pais. Cara! Vai ser um alívio aí para a sociedade você não ter esses marginais aí nas ruas levando prejuízo para a nossa sociedade, né? Porque de vítima eles não têm nada estão vagabundos criminosos e não estão nem aí para a vida alheia, né gente? Fico por aqui não saia sem deixar o seu comentário aí é bem importante o seu comentário é bem importante e aí o seu comentário